Existem as palavras, muito defendente, nem precisa ter interpretação. Mas existe... Mas existe defender a sua família, presidente? O senhor fala em defender a sua família? Não tem família, eu não tenho palavra em defender a sua família. E família? Não, não, não tenho outra palavra. A preocupação minha sempre foi, depois da facada, e foi bastante direcionada para a segurança da minha e da minha família. No juiz de fora, o Adélio pegou meu filho no vídeo. Ele não entendeu, talvez, se tivesse assassinado ali, talvez. A segurança da minha família é uma coisa. Não estou no município, eu falo que a Polícia Pedrão. A Polícia Pedrão nunca investigou ninguém da minha família. Certo, isso não existe no vídeo. Estão sendo mal informados. E agora, numa TV, dizendo lá que eu defino na PS, e defeta a família. Isso não existe no vídeo. Estou tranquilo.